Calcule o mínimo múltiplo comum de, aqui está. Bom, vamos fazer isso aqui pelo caminho 2, ok? Caminho 2, já fizemos pelo caminho 1? Você viu que demorou pra caramba, não demorou? Vamos fazer pelo caminho 2. Mas aí, quem não conseguir fazer pelo caminho 2, faz pelo caminho 1. Caminho 2 é assim, gente, ó, 2 e 7. Pode dividir por 2 algum desses números aqui? Pode, então escreve aqui do lado. 2 dividido por 2, 1. 7 não pode, repete. Algum desses números pode dividir por 2? Não. E por 3? Não. E por 5? Professor, por que você não testou o 4? Porque a gente só testa o número primo, né? E por 5, pode? Não. E por 7? 7 pode, então escreve aqui. Acabou o ponto que chegou em 1. Qual é a resposta? 2 vezes 7, 14. Ó, acabou. É mais rápido ou não é? Vamos tentar aqui agora, ó. 2, 3, 4, 6 e 10. Só que eu vou agora corrigir mais rápido, porque eu entendo que vocês já aprenderam fatoração. Professor, eu estou indo na dúvida de como fatorar. Então, vocês vão ter que revisar a fatoração. Vamos lá. Fatorando aqui, ó. Pode por 2? Esse pode, esse não pode, repete. Esse pode dar 2, esse pode dar 3, esse pode dar 5. Nessa linha aqui, ainda pode por 2. Esse aqui já era, né? Esse não pode, repete. Esse pode. 2 dividido por 2, 1. Esse 3 não pode, repete. Esse 5 não pode, repete. Algum desses aqui pode por 2? Não. Então, próximo. Gente, vocês lembram quais são os números primos, não lembram? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e continua. Então, ó, o 2 já foi, o próximo é o 3. Pode por 3? Pode. Esse aqui já era. 3 dividido por 3, 1. Esse aqui já era. 3 dividido por 3, 1. 5 não pode, repete. Algum desses aqui pode por 3? Não, vamos para o próximo. 5. Algum desses números pode por 5? Pode. Esse aqui pode por 5, ó. Então, 1, 1, 1, 1. 5 dividido por 5, 1. Eu preciso continuar a conta? Não, porque tudo chegou em 1. Então, qual é o MMC? Multiplica tudo. 3 vezes 5, 15. Vezes 2, 30. Vezes 2, 60. Então, o MMC, vou escrever aqui. O MMC é 60. É mais rápido ou não é? Agora aqui, ó. Claro, tem o método 3, que é mais rápido ainda, mas é para quem gosta de cálculo mental, né? Esse aqui é o mais bacana. Então, ó. Vamos lá. 2, 4, 5, 8, 10 e 20. Vem comigo. Pode por 2. Pode por 2. Pode por 2. E agora pode por 5. Acabou, né? Chegou tudo em 1. 2 vezes 5, 10 vezes 2, 20 vezes 2, 40. Aí, ó. Foi o valor que a gente achou no caminho 1, tá vendo? Viu como foi mais rápido? Então, agora, vamos testar isso aqui, ó. 3, 5, 6, 9, 12, 18 e 36. Vamos lá. Pode por 2. Ainda por 2. Estou repetindo que não pode por 2, tá, gente? Agora, não pode mais por 2, não. Ele pode por 3. Esse aqui, esse não pode, repete. Aqui vai dar 1. 9 dividido por 3 vai dar 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. 9 dividido por 3 vai dar 3. 9 dividido por 3 vai dar 3. Ainda pode por 3. Esse já era. Esse não pode, repete. Esse já era. Esse 3 dividido por 3 dá 1. Esse já era. 3 dividido por 3 dá 1 e 3 dividido por 3 dá 1. Ainda tem esse aqui, né? 5. Pronto. Agora sim, hein? Acabou. Qual é o MMC? Multiplica tudo. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 3, 45. 45 vezes 2, 90. E 90 vezes 2, 180. Viu? Achamos 180 mais rápido. Foi legal, não foi? E aí? Prefere o caminho 2 ou o caminho 1? O 2 é mais rápido. E agora nós vamos resolver isso pelo caminho 3. Para você fazer de cá, B, se você escolhe qual é o melhor. Vamos lá.